É meu povinho, o Bessy não consegue sossegar o faixinho dele em casa não. E ele tem que arrumar sacola, tem que comprar uma caixa. O Bessy tá mais atiante que eu, pra falar a verdade nessa viagem toda. Eu não tô sendo, ó. Porque é o aniversário dele e ele tá querendo buscar caixa lá no mercado. Então eu resolvi gravar um vlog pra vocês. E agora a pé? O Bessy é muito grande, tem que ficar assim, ó. E agora tem que ir a pé, porque o carro já foi, né? Aí é uma caminhada. É, é uma caminhada. Mas é isso, a gente começar esse vlog. Deixa o seu like, é muito importante. Se você estiver no canal, se você não é inscrito. E eu tô filmando pelo celular do Bessy, deve estar uma imagem aí horrível. Mas agora que eu percebi, sabe por que essa imagem tá horrível? Bessy, na hora que ele trocou a tela, ele deixou suja... Ele deixou, desceu, foi ótimo. Não, mas tô voltando pro janeiro, chefe. Eu vou mostrar pra você filmar de novo. Ele deixou o celular dele sujo, a câmera dentro suja. Por isso que tá embaçada a câmera dele. Por isso que tá ruim. Porque a câmera do Bessy sempre foi boa. Sempre foi mil vezes melhor que meus celulares. Qualquer um deles. Até melhor que a câmera, se eu biar. Não, melhor que a câmera não é não. Não é o iPhone. Vocês viram a imagem aí da câmera minha do que a do PSV. A diferença. Mas é isso, a gente começa... Tá com a minha cima do meu telefone? Tá com a minha cima do meu telefone? Leva o meu telefone aqui. Deixe seu like, inscreva no canal. E no Instagram, no Instagram, que eu vou deixar o arroba aí. MaiorvisãoFC e PCOficial28. Vamos! Nós acabamos de sair da Nagumo e não achamos nada. Ela tem caixa aqui. Tem caixa e saco de lixo é o olho da cara. Se eu comprar uma saco de lixo, eu vou sem o olho. Entendeu? Como é, amiga? Olha o caminhão, ônibus. É verdade, gente. Eita! Viemos no mercado. Vamos ver o Chivete hoje. Ele que deu a ideia, gente. Ele falou que é na hora do almoço, a gente toma. Enquanto o Jair faz a comida, a gente toma Chivete. O que eu falei? Falou, Fé. Falou? Falou. Mas o cabelo tá sujeito de maquiagem, né? É maquiagem, sujeira e açougue mesmo, né? Não é maquiagem. É maquiagem. Gente, eu tô cansada. Estou me sentindo uma velha. Né, amor? Compramos algumas coisinhas no mercado. A gente esqueceu de desodorante, porque a situação aqui tá crítica, meu porra. Não parece não, mulher. Pra mim é essa tontura. Até com a massa eu passo o cheiro. Não passa corona, passa o cheiro. Se passa o cheiro, passa a corona. É o contrário, né? Mas enfim. É isso, voltando pra casa. Acho que a gente não esqueceu nada. Porque essa cola a gente arranjou. A gente comprou. Caixa a gente não conseguiu em lugar nenhum. O homem lá do supermercado falou. Hoje não é dia de você encontrar a caixa, não. Amigo. Amigo. Agora na palha da tarde eu vou almoçar e vou descansar aqui. Bateria zerou aqui também, gente. É que nem meu celular. Te carregando fácil. Tinha esquecido como que é andar. Olha. Olha. Que bonitinhas. Minha nenêzinha. Arteirinha. Passeando. Olha o nenenzão. Nossa péssima. Meu Deus. Você sabe peridar, hein? Caraca. Sem problema. Gente, hoje já é outro dia. Já estamos indo pra rua de louco. Não tá resolver algumas coisas. Entregar o uniforme de trabalho. Pagar o celular. Que parece que pegou no emprego dele também. E é isso. Parece que eu tô com a mesma roupa. Só a parte de cima. Olha aí. Porque a parte de baixo eu modifiquei. Pera aí. Vou botar assim, né? Como a gente tá andando a pé. A gente tá fazendo o quê? Caminhada. Então, como eu não achei outra blusa pra botar. Botei a mesma blusa de olho. Tudo certo. Só mudei a leg mesmo. E olha a burrice do ser humano, gente. Ontem o Pécio tava lavando roupa. Aí eu falei. Já que ele vai botar roupa na corda hoje. Eu joguei todas as máscaras dentro pra lavar. Que tava tudo imundo, né? Eu falei. Ai, lava logo elas. Pécio esqueceu a roupa na máquina. Voltou pra lavar agora de novo. Agora de manhã. Porque como o dia não dá a noite toda, né? Na água aquela água. Voltou pra lavar de novo. E tá todo mundo sem... Falei pra quem? Meleca, Pécio? De nada. E nisso eu tava sem barco. Tinha que comprar tudo agora. Tão vendo. Nós tamo andando. Até achar alguma loja pra comprar. Te contar, hein, dona Maís. Você vai entrar na casa, filho? É. Não tem a ver. Abre a porta. Você não sabe abrir a porta? Não, não pode dançar. Parece um... Como é que abre a porta? Bate na porta. Tem alguém em casa? Pergunta, tem alguém em casa? Não. Pergunta, filho, tem alguém em casa? Nada. Não. Ei, tem alguém? Não. Eu mereci isso. Ei, agora nada, nada. Tem ninguém não? Não. Ah, então vambora. Arromba! 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 Arromba a porta? É. Aff, pode não. É. Não. É a casa de outra pessoa. Como é que você quer entrar na casa de outra pessoa? Tem que pedir... Ah não... Vamos papai, vamos? Pegada! Ai, meu desmereço senão, né? Bora, bora! Eu tô bonita? Desse jeito, mãe? Tô bonita? Tá com a plus! Tá escuro? Tá melhor? É A gente largou aqui, gente, sentado no chão Porque o pai dele foi entregar a roupa e ficou Tá nem aí Falou danado, né, filho? Eu tenho que ir Manda beijo, pessoal Manda se inscrever Deixa, like, se inscreve no canal, ativa o sininho E aí é Não, é like, like é assim, ó Isso Não, é legal Gente, cansei Cansei Quer sumar mão nenhum, não Arrumou as caixas, gente Arrumou as caixas? Foi? Foi Um ponto pra mais Zero pra viagem Cadê você, irmão? Tô metivendo aí nessa iluminação Iluminação Iupi Quase que caem as coisas aqui, ó Se você cai, vai descer rolando igual uma bolinha lá embaixo Cochão esborda? Sim Não Só que é, manda descida, amor Ah, quer dizer Eu falei igual uma bolinha, vai descer rolando É, então vamos lá olhar pro seu filho, porque ele tá fugindo É, me furiu pra fazer sorveteria já De terminar o sorvete, eu vou falar pra sua mãe ligar a torneira ali e dar banho em vocês Boa ideia É, sim Tem uma torneira ali pra vocês tomarem banho depois Obrigado, gente Tá tomando tudo bem, mas tá bom Bebeu? Vem na sorveteria, toma sorvete e tem direito a banho Bom? Sei lá, tá doido o telefone, amor Vou ver a lista Fala, deixa o like Quero no canal? Tá aqui no avô, mas tem receita no avô Claro Enfim, meus amores, vim agora encerrar esse vídeo A gente chegou até três e pouco A gente tá super cansado, gente E agora começou a chover, graças a Deus, né? Porque a gente tá desde nove horas da manhã na rua Procurando caixa pra começar a encaixotar as coisas pra mudança, né? E tentando resolver um monte de B.O. Olha, gente, se vocês formarem, cada vez que a gente passa, né, Petson? Né? Então vai resolver um negócio de defensoria Vai tentar guarda do Petson e não conseguir Só a tristeza, mas enfim Vira que segue E tem que, o que é que a gente falta também? A caminhola a gente conseguiu também já A gente já alugou a casa também lá no Rio de Janeiro Agora vocês estão tentando passar o salão Gente, se alguém for de Manicure, de Santo André Fizer um salão, tô passando o ponto do meu Montadinho pra vocês É só entrar e trabalhar Então, por favor Me chama, passa esse vídeo Pra as amigas que é Manicure, né? Fala lá Amanhã, Alves, tá? Passa no salão Lá, por favor Lá tem clientela já também Lá é maravilhoso Eu só tô saindo, tô indo pro Rio de Janeiro Mas em breve que você sabe o dia eu monto lá Vai pra aí você, amor curiosa Aí Tinha aqui Agora a gente vai tomar um boizinho lá no cabelo, né? Tá tudo aqui fedendo suor Nossa, nem fala Eu não sei nem porque eu tô sentado nesse sofá, gente É pra terminar o vídeo, ó Mas é isso, gente Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Se você for novo aqui, tá? Que, filho? É, tá Deixa o like no canal? É Pra quê? Fala assim, ó Pro YouTube Pro YouTube Vê Que você Tá gostando do vídeo da mamãe O Pedro O que mais é, Beto? É mamãe